e aí galera agora vamos falar sobre o avestruz o avestruz que é uma árvore africana e não voadora normalmente pesam entre 90 a 130 quilos sua maturidade sexual está entre 2 a 4 anos de idade os machos podem atingir pode chegar de 180 metros a 2 metros de altura enquanto as fêmeas de 1,70 a 2 metros de altura a velocidade desse animal pode atingir uma velocidade de 80 quilômetros por hora a sua expectativa de vida está entre 50 e 70 anos sendo de 20 a 30 anos de vida reprodutiva então é muito interessante criar um animal desse e assim como eu tive a oportunidade de conhecê-lo decidi falar sobre ele um ovo de avestruz chega a custar de 300 a 500 reais eu tive a oportunidade de ver o avestruz pessoalmente no momento que foi feito a entrega numa fazenda aqui e onde iremos mostrar o avestruz agora é isso agora é mario você vai sair meu vídeo três avestruzes aqui com você não vai sair outro dia o avestruz olha o avestruz Pronto, três avestruzes aí, aqui eu tô presente aqui na entrega dos avestruzes. Pra fazer as carreiras aí, mano. Bom dia. Rapaz, tá aqui embaixo também, então o meu vai aquecer muito. Depende, tem duas raças. Tem duas raças. Esse aqui tem um olho maior. Tem um que não cresce não, só desse tamanho. Não, mas o meu tá grande. Esse aí cresce mais ainda, todos os três aí. O meu tá daquele tamanho ainda, mas que idade você acha que você tem mais grande aqui? O celular não carrega. Carrega, mano. Hum, puta. Será? É. Se quebrar o celular, só o celular. Ele vai brincar e engola o celular, não? Será? É. Esse daqui ele engole um relógio. Se um para encosturar com o relógio, ele vape no braço e engoliu. Tem lá um velho que é valente, que é desgraça. Ele pega aqui. Já roubaram o celular mesmo. Se ele pega assim, ele vai fazer tudo pra virar e aí... É, é, é. Tem um preso lá. Tem duas vezes. Tem um dia que... Assustado. E aí ele fica tudo quieto no lugar. Alcançado. Viajou quantos quilômetros aí? 200. Tava onde? Chegou. Peguei na minha outra fazenda, lá e trouxe pra cidade. Ó, até aí hoje pra chegar. Agora depois de ter chegado aqui, os avestus já estão mais calmos. Já estão interagindo com as remas. Tá vendo? As remas aqui atrás. Acabaram de se alimentar aqui. Tchau, tchau.